Amém queridos, graças e paz, graças e paz, amém, glória a Deus, também você que nos acompanha através da rádio, da internet, que Deus possa estar falando com você nesse dia, através dessa palavra, confesso para vocês que já poderíamos sair daqui cheio da graça de Deus, porque que louvores maravilhosos, eu não sei se foi nós que subimos ou o céu que desceu, foi algo tremendo, eu creio que Deus quer falar mais no seu coração e nós estamos aí no mês de outubro, onde tem falado muito sobre emoções, saúde mental, saúde espiritual e eu quero trazer um tema para vocês hoje, é um tema bem, assim é bem tranquilo para os nossos dias e eu creio que vai cair como uma flecha para os nossos corações. E eu trouxe um tema lidando com as emoções, como você tem passado o seu tempo, porque nós sabemos que assim como foi, não falei nada com José, ele nem sabia o que eu queria trazer aqui nessa noite, a palavra que ele trouxe no início foi essa, que nós vivemos no mundo onde cada dia que passa, os dias estão se abreviando. eu não sei se vocês viram, um dia desse aí passando a reportagem, que a ciência falando sobre esses dias sendo abreviado, é a palavra do Senhor se cumprindo a cada dia, e vivemos também tempos difíceis, onde a cobrança é muito grande, o sistema nos cobra muito, e cada dia que a gente produz, o sistema quer nos cobrar mais. mas eu quero te dizer, que existe um Deus, que está requerendo algo de mim e de você, que é somente que adore ele em espírito e em verdade, e nós precisamos entender isso. Lidando com as emoções, eu quero ler rapidamente, dois textos pequenininhos, primeiro Mateus 26, versículo 36 a 39, Mateus 26, 36 a 39, que diz assim a palavra do Senhor, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, e levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Um outro texto, Neemias, volta um pouco aí, Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, Neemias 2, do 1 ao 3, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Ataxés, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração, então temi sobremaneira, lhe respondi, viva o rei para sempre, como não me restaria, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais, está sendo assolada, e tem portas consumidas pelo fogo, queridos, dois textos que nós vimos aqui, que fala sobre a tristeza da alma, pode se assentar, a tristeza do coração, e aqui você vê que o próprio Jesus, sendo homem, sendo 100% Deus, ele sentiu tristeza, a ponto de subir naquele monte, e orar, e pedir ao pai, que apastasse dele aquele cálice, era um momento de tristeza, e também nós vemos aqui Neemias, um homem de Deus, que trabalhava ali servindo ao rei, passou por um momento de tristeza, e o que que tem a ver isso pastor? O que que é essa tristeza? Qual que é a definição de tristeza? Na Bíblia, o Senhor Deus nos diz, que a tristeza é passageira, pois ela não dura para sempre, glória a Deus por isso, tem um salmos, que eu sempre cito eles queridos, salmos 30, versículo 5, na parte B, que diz assim, o choro dura uma noite inteira, mas alegria vem pela manhã, isso define tudo sobre tristeza, mas também além disso, Deus também sente tristeza, pois Jesus chorou, e se compadeceu das pessoas que sofrem da tristeza profunda, quantas pessoas tristes por aí, triste porque não conseguiu concluir o mestrado, triste porque não conseguiu tirar uma carteira de habilitação, triste porque muitas vezes está longe da família, uma cidade universitária, onde muitas pessoas vêm de fora, e é um perigo terrível queridos, porque é interessante quando a pessoa mora muito distante, ela tem que aproximar de pessoas que tragam alegria para ela, ela tem que aproximar de pessoas que possam te ajudar, e eu louvo a Deus pela igreja, porque sempre tem acompanhado, mas eu acho que ainda a gente precisa trabalhar mais nesse sentido, mas olha as pessoas que moram mais perto, por exemplo, pessoa que mora aqui em Ubar, 70 quilômetros, 65 quilômetros, a pessoa vem para a universidade, daí ela começa, né, vou ficar aqui na universidade, mas vou continuar frequentando a minha igreja, continuar frequentando o meu grupo de jovens, onde eu estou ali, e aí ela vai, por um tempo, ela vai fazendo isso, porque a distância não é tão grande, mas a partir do momento que ela vai aprofundando nos estudos, as coisas vão apertando, e aí ela vai, já não tem mais um período de aula, ela já vai ter dois períodos de aula, daí a pouco ela tem que apresentar um TCC, ou seja, vai afunilando, o sistema vai fazendo com que essa pessoa, se ela não envolver com um grupo, se ela não buscar um grupo aqui na cidade local, ela começa a se perder, e aí queridos, acarreta um monte de coisa, porque quando nós falamos de emoções, muitas vezes quando nós sentimos essa tristeza, é algo que já vem corroendo lá de trás, e esse exemplo que eu estou dando aqui, por exemplo, a pessoa deixou de ir para o bar, frequentar o seu grupo, e aí ela fica em casa, aí no final de semana, ela vai na geladeira, e como que estiver ali, começa a alimentar mal, começa a dormir mal, afasta daquele grupo que já não está mais indo lá, e não frequenta um grupo, uma igreja aqui na cidade, e aí começa a afastar de Deus, aí vem uma tristeza na alma, mas Jesus quer trazer uma alegria para o seu coração, e isso aí queridos, isso depende da nossa atitude, já deparamos aqui em José, com vários alunos, que chegaram aqui, olha eu não sabia dessa igreja, quanto tempo você está aqui na universidade? 4 anos? E aí queridos, às vezes eu fico até um pouco constrangido sobre isso, será que a gente não poderia infiltrar mais? Será que a gente não poderia abordar mais essas pessoas? Eu me lembro que antes da pandemia, quando o pessoal vieram fazer a matrícula, nós reunimos um grupo aqui da igreja, e abordamos ali, eu achei muito lindo que os jovens, abordaram os jovens que estavam chegando ao FV, e os casais mais velhos aqui da igreja, mais experientes, abordaram as famílias, e foi algo tremendo, mas aí veio a pandemia, tudo hoje é culpa da pandemia, pastor eu estou na tristeza, por causa da pandemia, eu estou passando isso por causa da pandemia, mas a igreja precisa entender, qual que é o papel dela, e nós precisamos também queridos, começar a anunciar, para as pessoas aí fora, que existe um Deus, que está trabalhando as nossas vidas, porque muitas vezes queridos, as pessoas procuram um Deus de placa, mas não procuram um Deus da palavra, e aí vem aquela tristeza, vem aquela angústia, e a pessoa começa a perder o sentido da vida, quanto suicídio, quantas pessoas desistindo de tudo, quantas pessoas passando por situações difíceis, então queridos, assim como Jesus, assim como Neemias, eles tiveram aquela tristeza, eles tiveram aquele problema na alma, eu e você também, nós não estamos ilesos de passar por isso, mas nós precisamos entender, que Deus está no controle de tudo, e é interessante que, dois versículos, que me chamam muita atenção, Romanos 15, 13, ora, o Deus de esperança, que o Deus de esperança, vos encha, de todo gozo, ou seja, de toda alegria, e paz, e crença, para que abundeis, em esperança, pela virtude do Espírito Santo, não perca o Espírito Santo, queridos, porque, essas emoções, elas são controladas, pelas nossas atitudes, se você ora muito, com certeza, você vai passar menos dificuldade, mas o grande problema do ser humano, é quando vem os problemas emocionais, a primeira coisa que a gente deixa de fazer, é de orar, talvez a gente ora, quando der, a gente lê a palavra, quando der, e nós não podemos fazer isso, queridos, nós precisamos ter uma vida, na presença do Senhor, nós temos que pedir o Espírito Santo, para nos conduzir a cada dia, provérbios capítulo 15, verso 23, o homem se alegra, em responder bem, e com boa, é a palavra dita, a seu tempo, e muitas coisas, que nós falamos, ouvimos, vai fazer com que eu e você, tenhamos as nossas emoções, talvez descontroladas, pessoas ansiosas demais, pessoas preocupadas demais, com o futuro, e a palavra de Deus, diz que nós precisamos viver o hoje, não podemos olhar para trás, e não podemos também, olhar para frente, ficar pensando no amanhã, ah o que vai ser amanhã, como será o Brasil, daqui 10 anos, queridos, isso aí pertence a Deus, viva hoje, controla as suas emoções, tem uma receita, para isso tem, a palavra de Deus, vida de oração, e aí também, nós podemos ver, que, com essa emoção descontrolada, a primeira, doença terrível, que vem, chama-se depressão, e aí as pessoas querem, se isolar, as pessoas não querem, falar com ninguém, as pessoas querem viver, o seu mundinho, e aí queridos, é aí que o inimigo, se iranda, porque a Bíblia diz que, ao nosso redor, estão acampados os anjos, mas ao derredor, está o inimigo, se a gente der uma brecha, ele, quer nos devorar, mas nós precisamos, entender queridos, que a depressão, ela vai ser vencida, é na oração, é o poder da oração, que vai fazer, com que isso parte, retirada em nome de Jesus, e aí, se você olhar, para a palavra de Deus, vários homens, que venceram, tiveram a depressão, e venceram a depressão, eu posso citar aqui, Moisés, Jó, Jonas, Davi, Elias, Jeremias, Noemi, e muitos outros, que passaram, por problemas difíceis, mas eles superaram isso, por quê? Eles creram em Deus, eu quero falar, somente de três aqui, rapidamente, Elias, 1ª Reis, capítulo 19, versículo 31, diz assim, e Deus lhes disse, saia para fora, e ponte neste monte, perante o Senhor, e eis que passava o Senhor, como também, um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas, diante do Senhor, porém o Senhor, não estava no vento, e depois do vento, um terremoto, também o Senhor, não estava no terremoto, olha que coisa terrível, que Elias, ele era um homem, de muita fé, Elias, era um homem, de muita coragem, mas ele passou, por um momento, de depressão, ele teve um momento, de dificuldade, interessante, que ele orava, e milagres aconteciam, algo tremendo, acontecia a sua volta, mas depois, que teve uma grande vitória, no Monte Carmelo, ele passou, por essa situação, e ele, Elias, ele perdeu, suas forças, ele se sentia só, se sentia derrotado, se sentia assustado, se sentia um homem falho, e com vontade, até de morrer, e ele esqueceu, dos feitos, que Deus estava fazendo, para ele, isso não é diferente, comigo, com você queridos, muitas vezes, nós estamos, firmes com o Senhor, alegres com o Senhor, gratos com o Senhor, pela vitória, que Ele nos deu, vocês que estão, aí na UFV, glória a Deus, por isso, vocês que estão, pretendendo entrar lá, Jesus vai abrir as portas, eu creio, em nome de Jesus, mas aí, você entra, com aquele gosto de gás, e começa a perder, as forças, começa a se sentir sozinho, mas eu quero te dizer, que Deus não te abandonou, assim como Ele não abandonou Elias, Ele não te abandonou, e aí queridos, Elias, Ele teve um encontro, verdadeiro com Deus, e Ele recebeu a restauração, e recebeu um novo ânimo, para continuar, e é isso que Deus faz, comigo e com você também, você já viu aquele dia, que você vem para a igreja, arrastado, chega aqui um caquinho, Deus junta aqueles caquinhos, e faz de você, um vencedor, Ele te coloca por cabeça, é promessa queridos, nós não podemos perder isso, nós precisamos, aproveitar as promessas, que Deus tem para mim, e para você, e eu quero te dizer, que nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco, não podemos perder, as esperanças, quem sabe você, está aí no primeiro período, talvez, no seu curso, já não tem mais esperança, creia que Deus, vai te dar a vitória, você não está sozinho, não deixa que isso, venha tomar conta da sua vida, e Jeremias, Jeremias 20, 13, diz assim, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma, do necessitado, da mão dos malfeitores, Jeremias queridos, ele sofreu muito, durante o seu ministério, se você ler toda a história, de Jeremias, ele passou por muitas dificuldades, ele viu desgraças terríveis, foi perseguido, por falar da verdade de Deus, e você, como tem sido? Você tem sido perseguido, por falar da palavra de Deus? Quem sabe lá dentro da universidade, lá no seu trabalho, quando você fala de Jesus, eles te taxam, de tudo que você imagina, quadrado, Bíblia, ficou maluco, como diz o pastor Lucie, maluco por Jesus, nós precisamos entender queridos, que este mundo, não tem nada para nos oferecer, nós precisamos, agarrar com Jesus, nós precisamos entender, que aquele que nos chamou, para a boa obra, é poderoso, para que essa obra, cumpra em nossas vidas, e assim como Jeremias, passou por essas dificuldades, eu e você também, podemos até passar por isso, mas Deus vai nos dar a vitória, ele recebeu uma mensagem, muito dura, mas nunca esqueceu, que Deus também prometeu, a salvação, é algo tremendo queridos, nós precisamos entender isso, eu sempre falo uma frase, olhe para trás, olhe o que já ficou para trás, olha quem você é hoje, quem você era lá atrás, falta muito pouco queridos, o que ficou para trás, é muito maior, do que o que tem pela frente, está próximo de Deus, te dá uma grande vitória, mas é algo, que nós não podemos perder, é a nossa salvação, nós precisamos lutar, pela nossa salvação, mesmo quando os problemas, não parecem acabar, nós temos a promessa, da salvação, pastor, mas está difícil demais, meu professor, me persegue o tempo todo, a minha, instrutora, lá na autoescola, parece que quer que eu, seja reprovada, mas, eu quero te dizer querido, se você está buscando em Deus, se você está procurando algo, na parte de Deus, Deus vai te dar essa vitória, o irmão José, eu leio aqui, Mateus 6, lá no versículo 33, diz assim, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, é a tua justiça, e todas as coisas, serão acrescentadas, quando fala buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, fala da salvação, nós precisamos, lutar pela nossa salvação, nós precisamos, todos os dias, pedir o Espírito Santo, para morar dentro de nós, para que a gente, não venha pecar, talvez você, pensa que a gente, só peca, no falar, no ouvir, mas até no pensamento, a gente peca, todos os dias, nós precisamos, pedir perdão a Deus, e a outra pessoa, que eu queria citar aqui, rapidamente, é a Noemi, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim, disse porém Ruth, não me instes, para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer, que tu fores, irei eu, e onde quer, que pousares, ali pousarei eu, o teu povo, é o meu povo, o teu Deus, é o meu Deus, olha que palavra tremenda queridos, que eu acho interessante aqui, que Noemi, ela ficou com depressão, pois perdeu o marido, e perdeu também os filhos, o que você tem perdido, o que tem te atrapalhado, em servir o Senhor, eu quero te dizer queridos, que tem coisas, que o Senhor vai tirar de mim, de você, é para o nosso crescimento, tem situações, na nossa vida, que nós precisamos, deixar para trás, se a gente, assistir algum filme, que não condiz, com a palavra de Deus, a gente deixa de assistir, se a gente está no celular, acompanhando alguma coisa, que não edifica em nada, que não acrescenta em nada, que não glorifica, o nome do Senhor, deixa isso de lado, eu sempre digo queridos, que a internet é uma benção, mas também pode ser, uma maldição, ela pode tirar o nosso tempo, ela pode roubar o nosso tempo, e muitas pessoas, hoje passando, passando por situações difíceis, por causa da internet, a gente tem feito, muitas visitas, e essa semana, me chamou muita atenção, uma criança, uma criança, de apenas 10 anos de idade, passando por uma situação, muito difícil, algo que ela acompanhou, ali na internet, através do TikTok, então nós precisamos entender, o que vai edificar nossas vidas, o que vai glorificar, o nome do Senhor, e isso tem trazido, uma perda muito grande, porque enquanto nós, estamos infiltrados, quando nós estamos ali, perdendo o nosso tempo, na internet, a gente poderia estar lendo, a palavra do Senhor, e aqui Noemi, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela entrou em depressão, ela perdeu a alegria, de viver, e tentou se isolar, da pouca família, que restava, isso é algo também, que nós precisamos entender, muitas vezes, nossos familiares, muitas vezes, aqueles que estão ao nosso redor, eles não vão entender, a nossa mudança, em servir a Deus, o dia desse, eu conversando com um jovem, ele falou para mim assim, pastor, muita coisa mudou na minha vida, e teve um momento, que me trouxe, uma tristeza muito grande, porque os meus amigos, afastaram de mim, os meus amigos, não me convidam mais para nada, mas eu falei para ele assim, mas vai valer a pena, meu jovem, porque aquela vida, que você levava lá atrás, não ia te levar a lugar nenhum, muito menos a salvação, mas você decidiu, entregar a sua vida para Jesus, e quando nós entregamos, a nossa vida para Jesus, olha o que é feito aqui na igreja, apresenta uma nova família, são novos amigos, são novos ambientes, e vai valer a pena, queridos, a gente pagar esse preço, vai valer a pena, a gente sair fora disso, e aqui a Noemi, ela ficou tão triste, que ela tentou até abandonar, aquela família que restava, ela achou que não tinha mais solução, mas Jesus é a solução, para nossas vidas, ela se sentiu abandonada por Deus, no entanto, Deus não a abandonou, e através da sua nora Ruth, Deus restaurou a alegria de Noemi, Deus pode colocar pessoas do seu lado, para trazer uma nova alegria, talvez você precisa somente de um abraço, talvez você precisa somente de, de um ouvido para te escutar, mas essa ansiedade, esse problema, que nós temos vivido aí com as emoções, muitas vezes nós não queremos nem ouvir as pessoas, somos precipitados demais, e a gente precisa saber ouvir as pessoas, e a Ruth, ela foi um ombro, a Ruth foi algo que Deus enviou, para restaurar a alegria de Noemi, a amizade leal de Ruth, mudou a vida de Noemi, na depressão, não pode se isolar, é algo que a Noemi fez, ela se isolou, mas a partir do momento, que a Ruth percebeu aquilo, ela chegou perto, isso é algo que chama a nossa atenção queridos, quantas vezes pessoas chegam dentro da igreja, pessoas chegam lá na nossa célula, e ela fica meio isolada, chega-se até essa pessoa, chega junto, vai ali e conversa, de repente a pessoa não quer se abrir, mas ora com ela, abraça ela, é isso que nós precisamos fazer, e Deus coloca amigos, Deus coloca irmãos, no nosso caminho, para nos ajudar, Deus coloca pessoas, para dizer algo, que a gente precisa ouvir, mas muitas vezes queridos, a gente está tão afatigado, tão atarefado, que a gente não para para ouvir Deus, e Deus pode usar pessoas, para falar comigo e com você, Deus pode usar pessoas, para caminhar conosco, que maravilha é, nessas células, semana passada, eu participei ali, da célula do Vinicius, da Laís, onde eles fizeram a multiplicação, jovens alegres, jovens fervorosos, isso é algo tremendo queridos, nós precisamos ser essa igreja, ser essa pessoa, que caminha junto, e um amigo, ele pode ser um agente de Deus, para a sua restauração, nós podemos ser agente de Deus, para restaurar a vida de alguém, quantas pessoas queridos, estão vivendo uma vida, de qualquer maneira, estão vivendo uma vida, mesquinha, uma vida miserável, mas precisando tomar uma atitude, mas as vezes por ela só, ela não consegue fazer isso, então nós precisamos ser esse amigo, para dar a mão, chegar junto, caminhar com ela, fazer com que ela venha conhecer, esse Deus que nós servimos, e aí queridos, assim como os homens de Deus, venceram a depressão, com a ajuda de Jesus, não é diferente nos dias de hoje, se tem pessoas que estão passando por isso queridos, nós precisamos chegar juntos, e aí trazendo isso para a vida prática, para a nossa vida no cotidiano, no dia a dia, o que fazer pastor, para viver, para lidar com essas emoções, o que fazer, para cuidar da nossa saúde, não é só a saúde do corpo não, eu acho interessante, que existe três tipos de saúde, a física, a espiritual, e a emocional, a saúde física, você ter um corpo sarado, fazer exercício, alimentar bem, isso aí você vai cuidar da sua vida física, saúde física, agora a saúde espiritual, como que você cuida da saúde espiritual, através da palavra de Deus, através do jejum, através da oração, através da sua devocional com Deus, da sua intimidade com Deus, nós precisamos renovar, nossa vida espiritual, todos os dias, vocês já perceberam, que a nossa vida é cristã, parece aquele, aquela montanha russa, uma hora está lá em cima, uma hora está cá embaixo, uma hora está lá em cima, uma hora está cá embaixo, mas nós precisamos viver, a constância em Deus, é fácil, não é fácil, mas nós precisamos, alimentar o nosso espírito, assim como a gente almoça, a gente janta, assim como a gente precisa, alimentar o nosso corpo físico, nós precisamos alimentar, o nosso corpo espiritual, e a saúde emocional, essa que nós falamos, coração, tristeza, depressão, pessoas sem, sem vida, você olha para a pessoa, a pessoa está, com o semblante caído, a pessoa está, desestimulada, sem coragem, para fazer as coisas, a gente, precisa ser renovado, a cada dia queridos, como eu mencionei, aquele versículo, o choro dura, uma noite inteira, mas a alegria, vem pela manhã, tem dias, que a gente vai dormir, cansado, tem dias, que a gente acha, que nem vai amanhecer, mas Deus renova, as nossas forças, como foi falado aqui também, Deus é aquele, que traz um renovo, Deus é aquele, que restaura, nossas forças, e aí queridos, quando fala, dessa saúde, emocional, tem várias situações, que nós precisamos vigiar, as redes sociais, eu já falei sobre isso, toma muito o nosso tempo, e aí a gente começa, a tomar as dores, no outro, a gente começa, a tomar partido, de alguma situação, isso não leva a lugar nenhum, outra coisa, amizade com o mundo, isso pode atrapalhar, a nossa saúde emocional, nós não podemos conformar, com o mundo, eu acho interessante, que a gente está, no mundo, mas não podemos conformar, com o mundo, porque estar no mundo, é diferente, eu e você, nós precisamos ser, luz para esse mundo, de sal, para essa terra, nós não podemos conformar, com as coisas, que vem acontecendo, e aí quando você, pega um diagnóstico, que eu falei, sobre essa criança, nossa situação emocional, com a vida toda, destruída, você vai ver, os pais, às vezes, às vezes, não estão cuidando, da maneira, que precisa cuidar, nós precisamos, entender isso querido, tem tempo, para todas as coisas, tem tempo, para a gente se alegrar, mas também, tem tempo, da gente chorar, tem tempo, de abraçar, e tempo, de deixar de abraçar, nós vivemos, esse tempo, há pouco, há uns dois anos, atrás, que a gente, não poderia, nem abraçar, os pais, os amigos, com medo, de passar, o vírus, para aquelas pessoas, estão atento, para todas as coisas, então, nós não podemos, ter amizade, com o mundo, outra situação, que pode trazer, um dano terrível, na saúde emocional, é a desobediência, a pessoa, que não obedece, aos pais, a pessoa, que não obedece, a palavra de Deus, que não obedece, aos mandamentos, do Senhor, sofre muito, queridos, nós precisamos, obedecer, outra coisa, é o isolamento, foi falado, muito sobre isso, esses homens, a Noemi, eles quiseram, se isolar, não fique assim, queridos, busque a Deus, se achegue a Deus, e ela chegará, a vocês, a palavra de Deus, ela diz, que nós precisamos, buscar a Deus, em todo o tempo, eu sempre digo, que buscar a Deus, quando as coisas, estão muito bem, é fácil, está bem lá na escola, a conta está no azul, a lata está cheia, é fácil, mas o difícil, queridos, é buscar a Deus, nos momentos difíceis, mas é aí, que nós precisamos, entender, o Deus, que nós servimos, eu sempre cito, o irmão Antônio, hoje, ele está com 91 anos, o irmão Antônio, toda vez, que eu encontro com ele, irmão Antônio, como está? Ele fala, estou vivendo, de glória em glória, de vitória em vitória, e essa semana passada, ele me falou, algo muito interessante, falei, meu irmão, o que o senhor está achando? Ele falou, eu não me importo, pastor Davi, se o Ribeirão, São Bartolomeu, estiver correndo, em direção, ao Porto Firme, eu estou servindo a Deus, mas se ele estiver, seguindo a direção, ao FV, eu continuo, servindo a Deus, é isso que nós, precisamos entender, queridos, ele cuida de tudo, então, não se isole, não deixe, que a sua saúde emocional, passe por situações difíceis, porque pensamentos, vem, e algo que nós, precisamos, Deus te deu esse poder, você, tem essa autoridade, no nome de Jesus, quando vier, pensamento ruim, na sua mente, repreende, em nome de Jesus, porquê queridos? o pensamento, vem, se você alimentar, esse pensamento, ele vai cair, no seu coração, e a Bíblia, diz que a nossa boca, fala, do que está cheio o coração, então, se encha de Deus, se encha do Espírito Santo, não se isole, está precisando de uma ajuda, busque ajuda, olha o seu líder de selo, o seu discipulador, o seu colega de trabalho, o seu colega lá da faculdade, da universidade, peça ajuda, e eu creio, queridos, que nós estamos prontos, para abençoar, porque quando nós abençoamos, nós somos abençoados, e outra coisa que, atrapalha muito a saúde emocional, é a ira, 2 Coríntios 5, 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, os seus pecados, e pôs em nós, a palavra da reconciliação, olha que tremendo, quantas pessoas, que por causa da ira, tem problemas, de ordem mental, ah não, eu estou irado, mas é coisa, passageira, mas queridos, se a gente alimentar isso, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, eu sempre digo, que o melhor lugar, para testar a gente, é no trânsito, oh, que prova, que a gente passa, viu, e a gente, fica mais crente, lá no trânsito, passa pela direita, outro passa, para a esquerda, pedece, atravessa na sua frente, para, sem, entra na rua, sem dar uma seta, e aí, você tem que dar glória a Deus, é fácil dar glória a Deus, nesse momento, então, não deixe a ira, dominar a sua vida, porque isso pode trazer, algo terrível, isso pode ser problema, para a nossa saúde mental, e também queridos, normalmente, a pessoa, não quer morrer, ela quer matar, ou ferir, aquilo, que a está ferindo, porém, por causa da ira, toma, esse caminho, tão terrível, pessoas, que suicidam, isso aí, foram pesquisas, que fizeram, a maioria dessas pessoas, a primeira coisa, que vem a ira, aí causa um problema mental, e a pessoa, comete o suicídio, muitas pessoas, perdendo a vida, por causa disso, você possui uma emoção, chamada ira, mas ela, não tem que estar, não tem que estar, sobre o seu controle, ela precisa estar, no controle de Deus, porque eu, queridos, eu não consigo, dominar a minha carne, eu preciso lutar, contra a minha carne, todos os dias, a Bíblia diz, que o espírito, está pronto, mas a carne, é fraca, então nós precisamos, eliminar a vontade, da carne, como pastor, orando, jejuando, para queimar, a nossa vontade, fazer a nossa vontade, é muito fácil, queridos, mas fazer a vontade, de Deus, é necessário, então se você, quer ter, uma saúde espiritual, abençoada, se você, quer ter, uma saúde emocional, abençoada, procure orar, procure, ir até a Deus, porque eu creio, que Deus tem algo, tremendo, para nossas vidas, e é interessante, eu falei lá no início, sobre, essa semana, nesse mês, aí, desse problema emocionais, essa semana agora, eu queria muito assistir, essa palestra, que teve lá na universidade, é uma palestra, sobre, vida acadêmica, e saúde mental, desafios, e possibilidades, foi o pastor, Alexander de Almeida, lá da Universidade Federal, de Juiz de Fora, que palestra, queridos, eu peguei, só um trecho, daquela palestra, e eu não sei, se aquele homem, é cristão, ou não, mas eu achei interessante, que ele trouxe um dado, que esse dado, foi, em, janeiro de 2022, e ele, ele foi apresentado, agora em agosto, de 2022, ele fala, do florescimento humano, em forma de um U, achei muito interessante, isso José, que ele fala, que da idade, dos 12, aos 42 anos de idade, aí você, essa forma do U, você começa ali, decaindo, dos 18 aos 25, você passa por uma decadência, e depois vai subindo, e ele falou que, de acordo, com essas informações, com essas pesquisas, que eles fizeram, esse dado, ele está em declínio, ele está achatando, não está mais, fazendo aquele U, por quê? Por causa da saúde mental, eu achei tremendo, porque eu já tinha, preparado essa palavra, eu já estava trabalhando, essa palavra, há mais de um mês, e aí ele falou, quais são as possíveis, causas, para a gente não, encontrar isso, que a gente precisa, buscar em Deus, todos os dias, olha só as causas, que ele trouxe, que eu achei muito interessante, crise, no sentido existencial, ah, eu não presto para nada, ah, eu não vou ser nada, ah, esse curso que eu escolhi, desculpa a expressão, é uma porcaria, eu não quero mais, fazer esse curso, muitas pessoas, nesse nível, outra coisa interessante, que ele falou, menor nível, religioso e espiritual, ele citou isso, as pessoas, estão orando menos, buscando menos a Deus, buscando, buscando mais conhecimento humano, do que o conhecimento de Deus, estão invertendo as coisas, e nós não podemos, queridos, abandonar princípios, nós não podemos, negociar princípios, e isso tem trazido, algo terrível, no meio da humanidade, e eu creio, queridos, eu falo muito sobre isso, que existe aqueles remanescentes, e eu creio, que aqui nessa noite, estão alguns remanescentes, aqui, que estão firmes, nas promessas do Senhor, outra coisa, que ele falou, crise de identidade, falta de modelos, e padrões, ah, meu filho está lá na UFV, agora, deixa ele, levar a vida dele, do jeito dele, não queridos, nós precisamos, ter modelos, e padrões de vidas, famílias, queridos, ultimamente, tem sido banalizada, mas nós precisamos, trabalhar isso, nós precisamos, entender, que isso é princípio de Deus, nós não podemos, negociar isso, outra coisa, que ele citou, uso excessivo, de tecnologias, e mídias sociais, ou seja, a gente passa, mais tempo, nas redes sociais, do que buscando, a palavra de Deus, a gente passa, mais tempo, nas mídias, do que orando a Deus, se der, eu oro, se der, eu leio a palavra, vai ficando, para o segundo plano, e isso traz, um prejuízo, muito grande, na saúde mental, outra coisa, que ele citou, menos relacionamentos, em grupos sociais, profundos, e duradouros, isso me trouxe, uma lembrança, quando ele falou isso, eu tenho 56 anos de idade, eu me lembro, quando eu tinha, 14 para 15 anos de idade, era todos os dias, José, a gente reunia, a gente reunia, a turma lá, do bairro, a gente tinha, uma brincadeira, chamava, pique de ouro, a gente saía, escondendo, no meio daqueles, matos, era aquela confusão, e ficava, até 10, 11 horas da noite, brincando na rua, e me chamou, mais atenção, ainda, que a rua, onde a Lívia e o Lucas, moram, tem uma quantidade, de crianças, que ficam brincando, na rua, de futebol, de bicicleta, e, fazendo atividades, na rua, aquilo me chamou, atenção, falou, ainda existe, aquelas crianças, que estão, buscando, esses grupos sociais, profundos, e duradouros, quantas pessoas, mais, não tem mais, os amigos, para compartilhar, as bênçãos, ah, eu não posso, não, que eu tenho que estudar, eu não posso, não, que eu tenho que fazer isso, eu não posso, não, que eu tenho que fazer aquilo, e aí, é algo, que eu sempre digo, também, quando a gente fala, de tempo, a gente fala, que não tem tempo, para visitar as pessoas, mas, quando a pessoa morre, a gente larga tudo, e vai lá ver o corpo, que já partiu, nós precisamos rever isso, queridos, então, ele citou muito isso, ele falou muito sobre isso, menos relacionamentos, grupos sociais, profundos, e duradouros, ah, eu não quero saber mais, daquela pessoa, não, porque ela falou, isso, isso, isso de mim, às vezes, nem falou, mas, você ouviu um terceiro, que diz que a outra falou, e aí, vai fazendo aquela confusão, e vai perdendo as amizades, por problemas, que a própria pessoa, buscou, queridos, algo interessante, que ele falou também, polarização política, e hostilidade, isso aí, tem acontecido agora, está na véspera, das eleições, quantas pessoas, até mesmo, dentro das igrejas, não assustem, fazendo inimizade, por causa de política, ah, eu sou do grupo tal, eu sou do grupo tal, e comece a fazer, aquela complicação, e vai hostilizando o outro, e vai denegrindo a imagem do outro, por causa de nada, queridos, é algo passageiro, e amizade, ela precisa ser duradoura, nós precisamos buscar isso em Deus, isso traz algo emocional, muito bom para mim, para você, e no final, ele falou, menor foco, no bem comum, as pessoas, estão focando mais, as tecnologias, não estou falando aqui, que você não deva, se modernizar, muito pelo contrário, a modernidade está aí, mas as pessoas, estão buscando muito, em avançar por esse lado, e esquecendo das coisas comuns, famílias, a gente vê aí, todos os dias, uma família aí, de cinco, seis pessoas, cada um no seu celular, e às vezes, não sai uma palavra, a gente precisa vigiar, muito isso, lá em casa, glória a Deus, todos os dias, na hora do almoço, a gente deixa o celular de lado, porque senão, é uma mensagem que chega, é um telefonema que chega, e a gente não para, nem para almoçar, então nós precisamos, queridos, focar, no bem comum, aquilo que traz paz, aquilo que traz alegria, para o nosso coração, e para finalizar, eu gostaria que você, abrisse a sua Bíblia, em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, muito conhecido, esse texto, do versículo 5, ao 10, 1 Pedro, capítulo 5, do verso 5, ao 10, que diz assim, rogo igualmente, aos jovens, seja submisso, aos mais velhos, ou trouxe, no trato, de uns com os outros, singivos todos, de humildade, porque Deus, resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, concede a sua graça, humilhar-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, como leão, que ruge, procurando alguém, para devorar, resistire firmes na fé, certo de que, sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo, na vossa irmandade, espalhada pelo mundo, ora, o Deus de toda a graça, em Cristo, vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter sofrido, por um pouco, Ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, e fundamentar, olha que palavra tremenda, queridos, então eu finalizo, essa palavra, nessa noite, dizendo para você, lance sobre o Senhor, toda a ansiedade, lance sobre o Senhor, toda a preocupação, pastor, mas eu tenho que fazer, uma prova, na segunda-feira, e eu não estou conseguindo, estudar aquela matéria, peço o Espírito Santo, para te iluminar, lança fora todo o medo, lança fora toda a ansiedade, confia no Senhor, busque no Senhor, olha que promessa, linda no finalzinho, desse versículo, Ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, e fundamentar, queridos, nós precisamos tomar posse, daquilo que o Senhor tem, para nossas vidas, é a cidade, para eles, o que o Senhor tem, ev Почему, eu estou Avento Amanhã,